Olá, boa noite pra você. A partir de agora você acompanha o jornal SBT Brasília que hoje faz uma cobertura especial sobre o desabamento de um trecho do viaduto do Eixão Sul em cima da Galeria dos Estados. O incidente no coração de Brasília só não foi uma tragédia maior, por sorte. Vamos agora ao vivo direto com o Felipe Malta que está lá no local do desabamento. Boa noite, Felipe. Willy, boa noite pra você, boa noite a todos em casa. Pois é, nós falamos ao vivo aqui da região da Galeria dos Estados, centro de Brasília, onde no finzinho da manhã de hoje um viaduto desabou do nada. E a cena que vocês podem ver aqui atrás de mim é realmente impressionante. Eu mesmo cheguei aqui tem pouco mais de uma hora e é inacreditável você imaginar que toneladas de asfalto e concreto desabaram viaduto abaixo. E o mais inacreditável é como é que isso não provocou nenhuma vítima fatal. Estamos falando de uma região movimentadíssima, num dia de semana, meio-dia, carro passando por cima, por baixo e ninguém se feriu. Eu estou ao lado, nesse momento, da Major Lorena do Corpo de Bombreza. Se a senhora puder chegar pertinho aqui pra conversar com a gente. Major, é realmente impressionante, né? Ninguém ter se ferido, um milagre. É, considerado que a gente está aqui no centro da capital, né? É uma via de grande fluxo de carros, principalmente o horário do almoço. Então, um horário intenso de fluxo de pessoas também aqui no local. Até pra nós do Corpo de Bombeiros que nos deparamos com situações extremas, né? Nos nossos socorros aí. É uma cena que realmente impressiona, principalmente pelo fato da gente não ter identificado vítimas aqui no local, tendo em vista a natureza da situação e do espaço aqui, né? Falando do trabalho de vocês, que começou assim que vocês foram acionados, houve a busca com cães farejadores, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Como é que se chegou à conclusão que ninguém tinha ficado debaixo daqueles escombros ali? Bom, num primeiro momento, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e a gente atuou imediatamente no isolamento da área, principalmente considerando que aqui é um grande fluxo de pessoas e de veículos, né? Então, a gente fez um primeiro isolamento emergencial aqui e já iniciamos automaticamente as atividades de busca. Então, o Corpo de Bombeiros, ele atuou aqui no local com os nossos cães de resgate, que são os cães que procuram aqui vítimas, né? Possíveis vítimas, corpos, identificam pelo cheiro. Então, eles fizeram aqui um trabalho de varredura ao longo da tarde, eles passaram várias vezes. Então, eles permaneceram aqui no local para fazer esse serviço. Aliado a isso, a gente do Corpo de Bombeiros também conseguiu identificar as placas dos veículos que foram soterrados aqui. Entraram em contato com... Conseguiu fazer o contato com os motoristas, com os proprietários, né? Para verificar se tinha alguém no interior do veículo no momento do acidente. E também não foi identificado nada. Da mesma forma que a gente também entrevistou as pessoas que estavam no local. Tanto os funcionários do restaurante, que está aqui na lateral do acidente, quanto as pessoas que viram acontecer, que a gente teve testemunhas oculares também do acidente. Então, o Corpo de Bombeiros exariou aqui todos os protocolos de busca e de resgate. E concluir que não teve vítima, né? Já já nós vamos ouvir a entrevista de uma pessoa que teve o carro esmagado aqui nesse local. Mas antes disso, Major, os bombeiros vão continuar aqui madrugada adentro, né? Porque existe o risco de que outras estruturas venham abaixo também. É, o Corpo de Bombeiros ainda considera outros riscos, né? Como possível chuva que a gente possa ter e talvez tenha algum agravo na situação aqui. A área está isolada, mas a gente entende que os transeuntes continuam passando. O acúmulo de pessoas aqui no local é muito grande. Então, as nossas equipes vão se revezar ao longo da noite, sim, ao longo dos plantões, para que eles prestem suporte aqui do local. As unidades mais próximas aqui do acidente vão se revezar para que a gente possa ter um suporte aqui, caso haja uma necessidade de atuação. Muito obrigado pela sua entrevista. Vamos ouvir, então, a entrevista de um motorista que estava aqui três minutos antes do desabamento e por pouco não foi vítima disso. Vamos ouvir. Quando ouviu o barulho, eu estava dentro do restaurante. Um barulho muito forte, um estrondo que eu não consigo identificar, porém, um estrondo que eu nunca ouvi antes, mas muito intenso. Sabia que era alguma coisa diferente, talvez uma explosão muito forte. Aí voltei correndo, já deparei com a estrutura em cima do veículo. Por um lado, os danos materiais a gente sabe que são... você tem como repor. Mas saber que estava ali quatro minutos antes, cinco minutos antes e ver o tamanho da estrutura literalmente em cima do seu veículo, que você usa no dia a dia é muito assustador. Assustador porque essa região aqui é movimentadíssima para a gente ter uma noção, cerca de 100 mil carros passam pelo Ixão todos os dias e é evidente que depois de um acidente como esse, o trânsito vai se complicar, não só hoje, não só nos próximos dias, mas nos próximos meses. Mas falando de agora, quem tem as informações de momento sobre o trânsito é a repórter Evne Araújo. Evne, como é que fica a situação? Tem interdição? Tem desvio? Responde pra gente. Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. Olha, a volta para a casa do Brasiliense hoje está realmente muito complicada. Esse trecho aqui do Ixão Sul, entre o buraco do Tatu e o hospital de base, está interditado, ou seja, as pessoas têm que arrumar um caminho alternativo. Há registros de congestionamentos nos eixinhos, no eixo monumental e também no setor hoteleiro sul. Essa situação deve durar pelo menos até dia 19 de fevereiro, que é quando esse trecho vai ficar interditado, para uma inspeção e também para a limpeza. A gente volta com mais informações sobre o trânsito ainda nesta edição. Obrigado, Evne. Olha só, os bombeiros, a polícia, as equipes de segurança foram acionadas pouco antes do meio-dia por causa desse desabamento. Vamos entender como é que se passaram as horas de trabalho aqui no local depois que o viaduto veio abaixo. Imagina o centro de Brasília numa terça-feira ao meio-dia. Não tinha como estar mais movimentado quando as duas faixas do viaduto despencaram de uma vez só. Os motoristas foram pegos no susto e desviaram para não cair na armadilha que se formou. A buzina incessante é a dos carros esmagados pelas toneladas de concreto. Em volta, sem acreditar no que viam, dezenas de pessoas filmaram os instantes depois do desabamento. Dá para ver a poeira e a fumaça subindo dos escombros. Nós estávamos ao vivo com o coronel Sérgio Bezerra, da Defesa Civil, quando ele foi acionado pelo governador. Eu vou liberar o coronel Sérgio Bezerra, que foi chamado agora para esse desabamento. Rodrigo Hollenberg chegou ao local minutos depois. Não conseguiu disfarçar a cara de susto e, naquele momento, nem sabia o que dizer. É o que você tem a dizer sobre isso, governador. Todos nós estamos muito chocados. Vamos aguardar para ver o que aconteceu. Não, nem. Polícia e bombeiros tiveram trabalho para isolar a área. E o pior é que muita gente insistia em caminhar sobre o pedaço da estrutura que ainda poderia desabar. É uma situação mesmo muito preocupante. Inclusive, tem gente lá em cima ainda. Vocês podem ver, né? Tem gente circulando. Mesmo com a área isolada, as pessoas insistem em andar, circular. Segundo a Defesa Civil, o primeiro procedimento a ser feito é a sustentação da estrutura. Isso para que ela não caia em cima dos trabalhadores na hora de retirar o concreto, que tem cerca de 25 metros. Só um milagre explica um viaduto cair no centro de Brasília e não deixar nenhuma vítima. Além do trânsito intenso na hora, o concreto caiu inclusive sobre as mesas de um restaurante que fica embaixo. Cães farejadores auxiliaram nas buscas. E a conclusão é que ninguém morreu, ninguém se feriu. Mas o seu José Flanelinha escapou por pouco. Escutei a primeira rachada e olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu só vi o viaduto desabar. E o pessoal falou, corre, Zé. Aí eu peguei e saí e corre. E deu tudo certo. E a gente vai mostrar agora imagens de uma câmera do DR de cima do viaduto. Pelo vídeo dá para ver o buraco, segundos depois do desabamento. Os carros que estavam indo no sentido rodoviário retornam. O momento exato não foi registrado porque as câmeras estavam viradas para o outro lado. Um telespectador conseguiu esta imagem, feita de baixo, que mostra a poeira subindo depois da queda da pista. Pelo Google Maps dá para ver como era o local. Foi este ponto que caiu. Agora em destaque pelo Google Street View, a vista do motorista que passava por baixo do viaduto. Na esquerda do vídeo, o restaurante atingido. E esta é a imagem de como ficou depois. É, mas o desabamento foi praticamente anunciado. Pelo menos três relatórios já indicavam a situação precária ali do viaduto, que ameaçava a segurança de pedestres e motoristas. Vamos agora ao vivo com a Juliana Lopes, que também está no local do desabamento. Ju, desde quando esses documentos estão sendo divulgados? Boa noite. Boa noite, Willi. Boa noite a todos. Olha, desde 2009, ou seja, há quase dez anos, especialistas, engenheiros e arquitetos apontam a necessidade de uma reforma aqui no viaduto da Galeria dos Estados, além, claro, de manutenções e inspeções constantes. E nada foi feito. As nossas equipes de jornalismo durante esse período também denunciaram o abandono. Se a estrutura cedeu, não foi por falta de aviso. Essas fotos foram registradas por auditores do Tribunal de Contas do DF em 2012. Eles visitaram pontes e viadutos na área central de Brasília, 13 ao todo. Todos apresentaram rachaduras, infiltrações, estruturas desgastadas. A lista inclui as pontes do Bragueto, Costa e Silva, atual Onestino Guimarães, e das Garças. O tribunal aponta a necessidade de reparos e manutenções. No caso dos viadutos, destaque exatamente para o que passa pela Galeria dos Estados. Já na época, cinco anos atrás, a situação era urgente. E não foi só o TCDF que apontou os problemas. O Sindicato de Arquitetura e Engenharia acompanhou a situação precária do viaduto entre 2009 e 2011. Nesse mesmo período, nós também denunciamos que a estrutura precisava de reformas. rachaduras e ferrugem estavam por todo lado. E goteiras também. E olha que os relatórios foram feitos apenas a partir de análises visuais. Todos os documentos recomendavam que o governo enviasse técnicos para o local, para estudos mais aprofundados. Dois governos assumiram o comando do Executivo. Mas o problema não foi resolvido. O que caiu não foi mesmo a viga, que é a Singlonga. Foi o apoio dela. Existe uma norma internacional, da Federação Internacional de Protendido, de agora a norma brasileira, que obrigam a revisão sistemática a cada três ou cinco anos. No fim do dia, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF também se posicionou sobre o incidente. Não devemos nem pensar em escoramento, porque no primeiro momento que se tentar escorar, como se fosse uma casca de ovo, isso desaba e ainda mata quem estiver lá embaixo. Demolição total. Dessa parte que ficou, que o pilar que já trincou. E aí se faz um estudo se aquele vão principal, ele pode permanecer em pé. A coletiva de imprensa com o CREA terminou agora há pouco. E a presidente do Conselho disse ainda que em grande parte dos monumentos e viadutos do Distrito Federal, as recuperações só são feitas quando os casos já são de extrema urgência, ou seja, em cima da hora. Para o Conselho, não faltam dados técnicos para o governo, e sim vontade política. Willy. Obrigada, Ju. E pouco depois do desabamento, ainda no calor da situação, o governador Rodrigo Hollenberg admitiu que na gestão dele, nenhuma obra de manutenção foi feita no viaduto ali da Galeria dos Estados. Vamos ouvir. O Brasil é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária, na N1, S1. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. E no fim da tarde, depois de se reunir com todos os órgãos, o DR, Corpo de Bombeiros, Casa Civil, o governador convocou uma entrevista coletiva. Vamos voltar agora com o Felipe Malta, que vai dizer o que teve nessa coletiva, Felipe. Pois é, Willy. Outra coisa importante de dizer, e o governador explicou agora há pouco, é que ele não fez manutenção nesse viaduto aqui, mas nenhum dos outros governos anteriores, que também pecaram em deixar estáveis e em dia as construções do Distrito Federal, que datam de 1960, né? Quer dizer, um problema muito antigo. Vamos ouvir o que disse o governador Rodrigo Hollenberg. Apesar de toda dificuldade financeira, nós já investimos R$ 42,02 naquela área central de Brasília, na recuperação daqueles viadutos. Nós nos reunimos hoje, no início da tarde, com todos os órgãos do governo que podem ter uma contribuição nesse processo, secretaria de planejamento, secretaria de fazenda, casa civil, secretaria de infraestrutura e serviços públicos, secretaria de mobilidade, DER, Nova Cap, DETRAN, defesa civil, para votarmos o plano de emergência. Nós estamos determinando o fechamento do Eixão até o dia 19 de fevereiro, que é uma segunda-feira, para que todos esses órgãos possam fazer as avaliações necessárias e possam fazer as primeiras intervenções necessárias, no sentido de retirada de entulhos, para podermos identificar qual é a forma mais adequada para fazer essa recuperação. Willie, o governador garantiu também que não faltaram recursos para essas manutenções, e a gente imagina que agora não falte mesmo, né? Agora já caiu esse, ele já fez manutenção em outros, mas é importante que se fique atento, porque há outras construções históricas que correm o risco de desabar aqui no DF, e isso é a opinião dos bombeiros e da defesa civil, com você. Com certeza, Felipe. Bem, o Eixão Sul é o principal acesso ao centro de Brasília, todo mundo sabe, e com o desabamento a área deve ficar interditada, até que a Secretaria de Infraestrutura e a Nova Cap decidam o que fazer. O governador falou até o dia 19. Vamos voltar agora com a Evne Araújo. O que tem de recomendação para o motorista, Evne? Oi, Willie. Pois é, o motorista que passar por aqui vai ter que fazer um desvio por conta própria. O acidente, esse desabamento, aconteceu em uma das regiões mais movimentadas aqui do centro de Brasília. Fica entre o setor comercial e o setor bancário. São muitos prédios e também muitas pessoas, muitos carros passam por aqui diariamente. Então, é bom todo mundo ficar atento à mudança de fluxo. Hoje mesmo, a defesa civil fez uma recomendação para que os trabalhadores fossem liberados antes do expediente, para evitar que um caos se instale aqui nessa região. Vamos ver o que acontece aí de mudança no trânsito. Os motoristas foram pegos de surpresa e o trânsito no centro de Brasília passou o dia caótico. Isso deve continuar assim pelo menos até a próxima semana, porque, por enquanto, não há um plano de desvio do fluxo. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, primeiro será necessário fazer obras de segurança no local e depois planejar uma solução mais adequada, que facilite a vida dos motoristas. O tráfego está sendo desviado para os eixinhos W e L. O DR admite que o trânsito nessa região vai ficar mesmo mais complicado com a interdição do viaduto. As tesourinhas do setor bancário estão fechadas, assim como o acesso ao eixão pelo buraco do tatu. Para chegar até a esplanada dos ministérios, uma opção é a L4 Sul. Na Asa Sul, a solução são os eixinhos e a W3. O acesso aos setores comercial e hoteleiro pode ser feito pelo eixo monumental, assim como a chegada ao setor bancário e ao setor de autarquias. Quem trabalha nessa região ou precisa ter acesso a essa área aqui no centro de Brasília, a melhor opção vai ser mesmo o transporte público. O metrô, por exemplo, vai expandir o horário de pico até 8h30 da noite, com mais trens circulando. A Estação Galeria, que fica bem aqui pertinho do local do desmoronamento, ela não teve nenhum prejuízo, não tem nenhum problema e foi liberada pela Defesa Civil para operar normalmente. Já quem pega ônibus precisa ficar atento a uma única mudança. Os ônibus que passam no sentido rodoviário do plano piloto vão parar no eixinho L. E os ônibus que vêm da rodoviária do plano piloto em direção ao aeroporto vão ficar pelo eixinho W. Agora, todo esse transtorno deve permanecer, como o governador disse, agora há pouco, até pelo menos o dia 19 de fevereiro. William.